Música Começando o nosso macarrão cremoso, a água já está fervendo, então eu vou colocar o meu macarrão para cozinhar Eu gosto de já cozinhar o macarrão colocando sal na água, deixar a água bem saudadinha para o meu macarrão já ter sabor Aqui a minha panela também já está quente, então eu vou começar colocando o meu bacon que está em cubinhos para dourar Então agora que o meu bacon começou a dourar, eu também vou acrescentar a minha calabresa picadinha e vou deixar agora para eles estarem bem douradinhos O meu bacon e a minha calabresa fritaram, o meu macarrão também já cozinhou, então já levei para escorrer Então agora eu vou continuar aqui, enquanto o macarrão está escorrendo, fazer o molho Então aqui mesmo na panela, como o meu bacon e a minha calabresa não soltaram muita gordurinha Eu vou colocar meia colher de sopa de manteiga ou de margarina aqui, o que vocês preferirem Porque realmente esse bacon meu aqui é um bacon de pernil E a calabresa que eu estou utilizando, ela também não solta muita gordurinha Então eu estou colocando essa meia colher de sopa de margarina para a gente poder ter um pouquinho mais de gordura no nosso macarrão Agora eu vou colocar aqui também, aproveitando que está bem quentinho, uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo É assim mesmo amigos, é bem prático esse molho E aí vocês vão mexer bem rapidinho para essa farinha cozinhar A nossa farinha com o bacon e a calabresa já cozinhou bem, vai ficar assim mesmo Vocês vão ver que ela vai dar uma escumadinha, é isso, está certinho Aí agora nós vamos acrescentar meia cebola picadinha e também vamos deixar dar uma refogada A cebola já deu aquela suadinha, então agora nós vamos acrescentar o leite aos poucos amigos Vai colocando o leite devagar, eu faço assim, põe um pouquinho e mexo Agora eu já coloco o meu fogo no baixo também, e aí eu vou colocando um pouquinho do leite e vou mexendo Vocês vão ver que não vai empelotar e vai ficar muito saboroso o molho feito assim já com o bacon e a calabresa É muito melhor do que fazer o molho branco separado Além que vocês não vão estar utilizando um monte de panela e sujando um monte de panela, né amigos? Ó, pode terminar de colocar o leite Tá vendo que facinho? Eu vou deixar todos os ingredientes que eu estou utilizando aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Lá também tem link da página do Facebook, do grupo do Facebook, link do Instagram, tá? Pra gente ficar cada vez mais pertinho, amigos Ó, aí, agora que já tá assim, eu vou colocar aqui também pra ficar ainda melhor É, requeijão cremoso Eu tenho mais ou menos aqui umas duas colheres de sopa bem cheia de requeijão Já vou colocar aqui de uma vez E vou colocar também uma caixinha de creme de leite pra ficar mais cremoso ainda o nosso molho É opcional, não precisa colocar o creme de leite aqui, tá bom, amigos? Dá uma mexidinha E vou colocar por último a azeitona fatiada Quem me conhece aí já sabe que aqui em casa a gente adora azeitona Eu gosto muito de colocar a azeitona nas minhas preparações Então, a azeitona aqui também é opcional, tá bom? E aí, como tudo que a gente colocou aqui já tem sal Eu vou colocar só um pouquinho de sal, só pra acertar o sal Vocês vão provando pra não salgar, tá, amigos? Porque tudo aqui já tem sal Agora aqui, quando derreter o requeijão Já está pronto o molho do macarrão Amigos, o macarrão eu já cozinhei Escorri e coloquei aqui num refratário Agora eu vou colocar o molho Maravilhoso que a gente fez aqui em cima do macarrão Coloco o molho e dou uma acertadinha Ó, amigos, acerta aí pra todo o macarrão ficar com molho Aí agora eu tenho aqui manjericão desidratado Quem tiver o fresco pode utilizar também E eu não tinha o fresco aqui Então, eu sempre tenho esses temperinhos desidratados em casa, ó E eu vou colocar aqui por cima Quem quiser pode estar utilizando o orégano também Ó, e agora parmesão ralado, amigos Olha que maravilha que vai ficar esse macarrão Não tem como ficar ruim Todo mundo vai gostar Amigos, esses barulhinhos que vocês estão ouvindo aí É a panela de pressão que está ligada Ó, coloca bastante queijo Queijo da preferência de vocês Eu estou utilizando parmesão Mas também pode ser utilizado a mussarela Agora eu vou levar ao forno até o queijo derreter E já está pronto Vou servir um pouquinho pra vocês darem uma olhadinha Olha, olha a cremosidade desse macarrão Está maravilhoso, tenho certeza que vocês vão gostar Façam aí na casa de vocês Amigos, deixa like no vídeo pra mim Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Um beijo, um beijo Eu amo vocês Tchau, tchau 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 Tchau